O Reinaldo Azevedo prometeu aí pra mim que vai fazer o Vale Bene, vai compor uma música, Larissa. Vai compor uma música de amor. Vai se chamar tema para Bolsonaro. Sempre é tema pra isso, tema pra aquilo, tema geralmente com nome de mulher. Um tema que é política é igual relação amorosa, igual sexo. Presidente, que sexo ruim, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista por WhatsApp à Folha, falou com Mônica Bergamo, que também é comentarista da Band News FM. Ele diz ter voltado às boas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Como de hábito, ele comparou a relação com Tarcísio ao, vamos dizer, uma fé amoroso. Disse o seguinte, sabe aquela pessoa que você ama, mas briga? Quando volta, fica bem melhor. Bolsonaro diz que os dois já conversaram três vezes depois das divergências sobre a reforma tributária e que já se entenderam. Ele deve voltar a se encontrar com o governador na próxima semana, quando viaja a São Paulo. O ex-presidente disse que não quis criticar Tarcísio ao dizer que ele não tem experiência política. Ele disse o seguinte, Quando eu falo de experiência, eu me refiro a olhar para a cara de um deputado, de um senador, e já saber exatamente o que ele quer. E isso só quem tem anos e anos de experiência consegue fazer. Ah, eu olho para a cara de vocês, eu olho bem, vê se dá tempo de contar aí. Love is in there. Enquanto eu falo... E aí ele disse mais uma coisinha, que é o seguinte, que teria saído uma pesquisa indicando que o Tarcísio não ganhou nenhum dos eleitores do Lula, mas teria perdido, com essa postura, 30% dos eleitores de Bolsonaro. Que pesquisa é essa, com essa precisão? Mas por que que eleitor do Lula iria votar no Tarcísio, porque o Tarcísio votou a favor da reforma? Isso não faz nem sentido. Isso entra na categoria das coisas que nem erradas são. E aí ele disse que ele continua contra a reforma, porque, por exemplo, tem o Imposto Soberança, que vai ser progressivo. Atenção, o Imposto Soberança continuará a ser regulado pelos estados? E o Imposto Soberança no Brasil é de, no máximo, 8%, de 2% a 8%. Só pra deixar claro, no Japão é de 55%, na Coreia do Sul de 50%, na França de 45%, no Reino Unido de 40%, nos Estados Unidos, que eu amo tudo, é de 40%. Para de falar besteira, cara! E vai cuidar, então, da coisa fofa ali com o Tarcísio, aquela coisa... É, exato! Eu poderia até ter colocado... Hein, presidente? Ah, que mania é essa de comparar política com relação com o seu... Ah, pelo amor de Deus! Ah, pelo amor de Deus! Ah, você que faz com relação com relação com relação com 16,00?